Olá a todos, sejam bem-vindos ao dia 2 do Web Summit, hoje em português, aqui no Next Big Idea. O meu nome é Miguel Magalhães, sou o Content Lead e hoje vamos estar aqui com mais uma série de entrevistas a startups e também a falar com outras pessoas do ecossistema português e eventualmente até do ecossistema internacional. Mas para começar o dia vamos começar pela energia e comigo tenho o Bernard da Blink Energy, uma empresa do setor energético. Bernard, queria que começasses por explicar porque é uma empresa no setor energético, é que foi um bocadinho a história por trás da Blink Energy, e o que é que te levou a achar que era uma empresa que fazia sentido criar. Ok, então a história por trás da Blink Energy é o foco na transição energética e a transição energética no mercado residencial, portanto nas casas. Isto foi uma ideia que nasceu há 2 anos atrás, eu trabalhei no estrangeiro, tive 10 anos fora, muito em Londres ligado ao mundo da energia e da infraestrutura e comecei a ver que mercados como o americano estava bastante mais avançado a nível de hardware e de soluções de eficiência energética para as casas. Eu olhava a Portugal, onde em particular a irradiação solar é fantástica e o mercado não estava nada avançado e isso causou-me intriga e ao investigar percebemos que havia duas barreiras à entrada das pessoas terem mais painéis solares em casa e outras soluções. A primeira é uma barreira de informação, ou seja, só nos últimos anos, ano e meio, é que as pessoas começaram a perceber que painéis solares é uma solução para a energia da casa, é uma solução mais sustentável e é uma solução que pode trazer poupança e não é uma tecnologia que no futuro será e que poderá funcionar. Não, é uma tecnologia hoje e, portanto, nós na Blink tentamos comunicar com toda a simplicidade porquê que isto é uma solução e porquê que há uma solução para esta casa em particular. A segunda barreira, e é aqui onde o nosso modelo 60 que viemos quebrar, é a barreira financeira. Ou seja, para muitas casas, uma instalação de painéis solares é um investimento. São 4 mil euros, são 5, são 6 mil euros. E as pessoas nem sempre têm essa disponibilidade ou não querem investir. E por muito que existem subsídios, que de vez em quando existem, de vez em quando não, nos últimos anos têm a vida diminuir, uma pessoa fica à espera de uma aprovação, pronto, é difícil. E, portanto, nós criámos um modelo de subscrição, que é um modelo em que o cliente não tem que investir absolutamente nada. Portanto, os 4 mil e 5 mil euros não precisa de investir e fica, sim, num modelo de subscrição em que paga um FII mensal, portanto, uma espécie de renda mensal, que fica abaixo do que poupa na fatura de eletricidade. Portanto, é uma oferta chave na mão, poupança imediata, sem qualquer tipo de investimento. Como é que tu explicas porque Portugal é tido, por exemplo, pelo menos no contexto europeu, é tido como um dos países que está mais avançado naquilo que é um investimento em energias sustentáveis e em alternativas ao combustível fóssil. Mas parece haver uma espécie de paradoxo entre aquilo que é um investimento global de empresas e que está a ser feito na parte de energias renováveis, mas depois daquilo que é, como estavas a explicar, o acesso à informação e de pessoas no seu dia-a-dia já quererem implementar. Essas soluções no dia-a-dia nas suas casas. Como é que tu explicas um bocadinho esse paradoxo? Eu acho que são dois mundos completamente diferentes. Um é o mundo das grandes empresas. São as empresas que estão a fazer o planeamento energético para o país e que estão a lançar projetos grandes de solar. Temos visto no sul de Portugal e em Lenker, temos visto projetos enormes, projetos eólicos. Mas depois são projetos que não são visíveis diretamente para as pessoas no dia-a-dia. E as pessoas no dia-a-dia estão habituadas a ligar a luz quando chegam a casa e a apagar a conta da eletricidade. E, portanto, é um bocadinho uma mudança de paradigma dizer sim, estes projetos grandes são importantes para ter a eletricidade em casa, mas você tem uma alternativa. Você pode produzir a eletricidade em sua casa neste momento. Mas tu achas que às vezes pode ser um problema, por exemplo, quando falamos diretamente da instauração ou da implementação de painéis solares, às vezes há um problema também, podemos dar o exemplo de Lisboa, mas é na maior parte das cidades que é, a maior parte das casas que não está preparada para receber já estas tecnologias ou achas que isso seja um desafio também? Depende um bocadinho, ou seja, a nossa oferta ao dia de hoje, o foco é o que se chama o autoconsumo individual, portanto, a instalação em casas, moradias, vivendo, espalhadas pelo país, portanto, a nossa oferta não funciona tão bem para prédios. Exatamente. Aí há outro tipo de oferta que ainda está a ser desenvolvida, que são o que se chama autoconsumo coletivo, as comunidades de energia, que infelizmente está mais atrasada do que se queria. Portanto, as casas, uma pessoa que tem uma casa a algures, nos arredores de Lisboa, em Leiria, nas Calas da Rinha, no Norte, o que for, aí já está preparada. Basta ter um telhado em mínimas condições que consegue fazer a instalação e consegue ficar a produzir a sua própria energia. Além dos painéis solares, tens outros produtos que também estão a desenvolver. Fala um bocadinho disso, tens também na parte de mobilidade elétrica, fala um bocadinho também de outras coisas que estão a trabalhar. Ou seja, o nosso foco é a eficiência energética para as casas. Começámos com painéis e temos baterias também, portanto, para complementar o consumo durante o dia e durante a noite. Mas muitos dos clientes que vêm a nós dizem-nos também que estão a pensar em comprar um carro elétrico ou que têm um carro híbrido. E se temos carregadores de veículos elétricos, temos carregadores que se adaptam aos painéis e que fazem a melhor utilização dessa energia. O próximo passo, e é um dos produtos que estamos a desenvolver também, são soluções de aquecimento mais eficientes, nomeadamente bombas de calor. Ao dia de hoje, as casas portuguesas estão muito dependentes do gás natural. Portanto, uma pessoa tem uma caldeira a gás para aquecer a água que vai usar para um ducho ou que vai usar para o aquecimento central da casa. A bomba de calor é francamente mais eficiente e muito mais barata no dia-a-dia. Agora, é o mesmo tema dos painéis solares em que há um investimento. É preciso investir 5, 6, 8 mil euros à cabeça para depois recuperar esse investimento da perspectiva do cliente com a poupança que vai fazendo. Portanto, o nosso modelo de subscrição aplica-se a estes produtos todos. É a possibilidade de uma casa mudar completamente o comportamento de consumo de energia com panéis solares, com bomba de calor, sem qualquer tipo de investimento. E, voltando um bocadinho até ao tema da informação e até de uma perspectiva mais de marketing, como é que se faz chegar às pessoas que estas opções estão disponíveis? Ou seja, havendo pouca informação, o que é que estão se tentando a fazer para chegar a mais clientes, a mais pessoas e pô-las a utilizar as suas soluções? Nós estamos a começar, ou seja, nós fomos fundados há um ano e meio e agora estamos a arrancar cada vez mais e a subir a nossa maneira de comunicar com as pessoas. Estamos muito no online e, portanto, com muita informação no nosso site e em comunicações práticas e em eventos que vamos fazendo, por exemplo, ainda à semana passada, tivemos um evento numa escola, uma escola ali na zona de Sintra, em que foi realmente explicar o que é que é energia estelária, porquê é que é importante e porquê é que é uma solução. Portanto, vamos sensibilizando a pouco e pouco em geral, em particular, quando entramos em contato com os clientes, as pessoas da Bling que estão nessa função são o que nós chamamos advisors, solar advisor, energy advisor e, portanto, é alguém que vai perder o seu tempo ou vai ter o seu tempo para falar com o cliente com calma e explicar, ok, como é que isto funciona, porquê é que isto pode fazer sentido, como é que é a sua casa, ok, cada casa é um caso e eles tentam perceber exatamente as necessidades da pessoa, como é que a casa funciona e explicar exatamente o processo e porquê é que aquilo pode ser uma solução e esse é o foco da nossa oferta. Um dos temas aqui do App Summit tem sido que 2023 foi um ano particularmente difícil para startups que estavam à procura de investimento, à procura de um veículo para poderem crescer, mas na realidade, duas das áreas que têm tido uma maior buzz, apesar de tudo, têm sido primeiro a saúde e depois a área de energia. Como é que são os vossos planos no que diz respeito a investimentos? Já tiveram alguma coisa ou é algo que vão olhar agora para poderem escalar também para outro tipo de iniciativas? Isso é um ótimo tema. Realmente, este ano tem sido diferente a nível de investimento em todas as áreas. A energia, acho que os investidores e a comunidade em geral têm consciência que é um tema chave e é um tema que é para agir agora. E, portanto, nós, no princípio do ano, lançámos uma ronda de fundraising, ou seja, uma ronda de pre-seed e tivemos uma boa atração. Ou seja, fechámos a ronda um bocadinho antes do verão com um milhão de euros e, portanto, isto é o que nos ajuda agora a crescer a equipa e a crescer o número de instalações que conseguimos fazer. O nosso objetivo é, com esta ronda, chegar à instalação de um megawatt. Um megawatt já é uma unidade assim importante de potência e de produção de eletricidade e, provavelmente, isso irá acontecer durante a primeira parte do próximo ano e aí faremos uma nova ronda também a contar com os investidores atuais e potenciais investidores futuros que vejam a razão de ser desta transição energética no nível residencial. Mas é um bocadinho para o futuro e até mais na vertente de mercado. Vocês para já estão só estabilizados em Portugal. Há planos para tentarem apostar noutros mercados? Há coisas onde já vêm oportunidades? Fala um bocadinho disso. Sim. Isso faz parte do nosso roadmap. Ou seja, agora estamos a montar as fundações em Portugal e é um mercado que está muito inexplorado e, portanto, queremos verdadeiramente ter aqui a equipa, a oferta para ajudar as casas de pesquisa a fazer esta transição energética. A prazo, iremos internacionalizar e temos alguns países em mira, seja a França, seja a Itália e são países que nos farão sentido a nós por ser a equipa que somos e por termos algumas ligações com esses países, mas também que são países que estão atrasados nesta transição energética e que nós queremos contribuir. Bernardo, obrigado por juntares a nós estes minutos. Obrigado a quem esteve desse lado. Vamos estar o resto do dia com mais entrevistas. Dizerem saber mais sobre a Bling Energy. Id ao site e vejam os produtos que eles têm. Obrigado e até já.